Chega peão boiadeiro 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 Na porteira do Mourão bate o seu coração tão acelerado O peão faz o sinal da cruz e pede a Jesus pra ficar do seu lado É a maior sensação da cidade, o sertão diz o velho ditado Onde tem mulher bonita, vaquejada e virita tem festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Chega pião boiadeiro, pião de rodeio tão apaixonado Você vaqueiro valente que faz um repente tão improvisado Você que escuta seu nome no alto falante será anunciado Atenção pião boiadeiro, se prepare, chegou sua vez Daqui a pouco você será chamado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Na porteira do mourão bate o seu coração tão acelerado O pião faz o sinal da cruz e pede a Jesus pra ficar do seu lado É a maior sensação da cidade, o sertão diz o velho ditado Onde tem mulher bonita, vaquejada e birita Tem festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi, é festa de gado Pega o boi, puxa o boi, meu cavalo ensinado Pega o boi, puxa o boi O distrito de Machado Portela, em Marcionilho Souza Realiza a tradicional pega de boi no mato Essa tradição nordestina faz parte da valorização e representatividade do vaqueiro E mantém viva a cultura passada ao longo do tempo Mostrando a força e habilidades do vaqueiro nordestino A pega do boi é um esporte equestre semelhante à vaquejada A prática desse esporte remonta aos primeiros tempos da ocupação do sertão nordestino Antigamente, numa época onde não existia o arame farpado Os animais eram criados soltos pelas propriedades rurais Dessa forma, quando chegava o momento de reunir o gado Os vaqueiros entravam no mato, em grupo, para a pega Naquela época, o final da pega de boi virava uma grande confraternização Depois de reunir os animais, era normal encontrar gado misturado Aí que entra as famosas festas de apartação Os vaqueiros de várias fazendas se juntavam para separar os bois que pertenciam aos seus donos Criavam-se nesse momento, entre os habitantes do sertão, fortes laços de amizade Diferente da vaquejada, onde o boi corre numa arena demarcada Sendo derrubado por uma dupla de cavaleiros A pega de boi acontece no meio da vegetação catingueira Os vaqueiros encourados entram dentro do mato, em cima dos seus cavalos velozes, para pegar o boi É uma versão mais rústica e exige muita habilidade A semelhança está no objetivo que os dois esportes têm O de preservar a memória do sertanejo, reconhecendo a valentia e a importância dessa figura tão importante E ao manter viva uma tradição, faz com que o esporte cresça cada vez mais por todo o Nordeste brasileiro Para cumprir a prova, os vaqueiros devem enfrentar espinhos de juremas e tolceiras de chique-chique Demonstrando coragem e valentia Qualquer acidente pode ser fatal Pois, segundo os sertanejos, os cavalos chegam a alcançar 60 km por hora na velocidade máxima da corrida No meio da vegetação ressequida e pontiaguda A pega de boi, por esse motivo, as roupas de couro são essenciais São usadas pelos vaqueiros para se proteger de acidentes na busca pelo boi e por completar a prova A principal peça é o gibão, que cobre os homens do pescoço à cintura, como se fosse um paletó de couro Há também o guarda-peito, que é um pedaço de couro curtido, preso por meio de correias ao pescoço e à cintura Música Do fã de vaquejada e gado E hoje não luto mais Por estar velho e cansado Só chega a recordação Daquele tempo passado E oi E oi Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes eu dormindo o sonho Ouvido o gado murchido Sem recordar o passado Sinto o meu peito ferido Me lembro da casa grande Do antigo bebedouro Da minha cela macia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão E do cavalo cor de ouro Ouvido oi Ouvido oi Ouvido oi Ouvido oi Ouvido oi Oh, meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei muitas quedas em garrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Oh, vida gozada Mas é que aqueles gozos, o tempo veio e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande, o prazer se acabou O padrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão se apoderou o cupim Em recordar tudo isto, só vem desgosto pra mim Lembro do touro azulão, que todas manhã estava urrando no pé do morão Oh, meu Deus No lugar da casa grande, eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado e um velho chucalho achei Um arado enferrujado, tive saudade, chorei Achei o velho chucado que eu carregava na macineta da minha cela Tempo pra me trazer saudade Lembrando daqueles tempos, saudade me maltrata Da bezerra amaberrando, do gado bravo na mata Dos tempos que namorei, a mãe tem goza a mulata Ai, né, recorda a minha mulata carinhosa Tempo pra me trazer recordação Já que a saudade me mata, tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro, eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer, comigo quero os levar A roupa ainda conta com a perneira Que é a calça de couro ajustada Que vai do pé à virilha Deixando o corpo livre para cavalgar O que não pode faltar É o tradicionalíssimo chapéu do vaqueiro nordestino Que além de lhe proteger do sol Também protege de eventuais acidentes A bota finaliza a vestimenta tornar que um maior de uma espécie blanca Muito força, hein? Muito força Muito força Muito força Muito força Muito força Muito força E aí, fala com agora Eu mandei ler a minha sorte Pelo velho curandeiro Quando ele abriu minha mão Disse a mão tem um letreiro Lhe digo que você é Filho e neto de vaqueiro Não vou comer seu dinheiro Procure logo um patrão Peça um cavalo de raça E uma boa reação Que se tornará um ídolo Dos vaqueiros do sertão Senti que meu coração Estremeceu de alegria Fiquei suspenso pensando E o velho ainda dizia Seu transporte é um cavalo Som de chucalho é seu guia A partir daquele dia Comecei me sentir bem Mas hoje eu dou e não quero Mais lição de seu ninguém Porque conheço os cavalos Pelos sinais que eles têm Sobre os sinais dos cavalos Um é bom, dois é melhor Sem ter sinal encoberto Três é ruim, quatro é pior E é dos que correm um minuto E fica pingando suor Sou vaqueiro e sou major Pelos campos graduado A minha arma é um laço E um par de esfora molado Meu cap é chapéu de couro E a farda é couro de gado Sem tratar de quarto inchado Bicheira bronquifitosa Caruara e mar da ponta Quer doenças perigosas Não quero mais do que sal Criolina e a babosa A terra mais ladeirosa Remexo de cima abaixo Vacas de bezerro novo Sela e esconder eu acho E pelo jeito dos peitos Sei se a cria é fêmea ou macho Quando eu faço babicacho As perneiras e guarda-peito E já testa e trimpe os dentes Penso em Jesus e me ajeito Só respeito a natureza E o resto eu levo no eito Sela, freio e guarda-peito Perneira, chapéu, jibão Botina, chicota e lore Mara, chucalho e cambão Foi um filme que Deus fez Lançou em meu coração A terceira edição da Pega de Boi no Mato Vai ser realizada nos dias 18 e 19 de maio Em Machado Portela A organização impecável de Léo, Darli, Lamarques e Nego Com apoio cultural de Ivan Oliveira Garante pelo terceiro ano consecutivo A valorização da cultura do jibão Em Marcionilho Souza Tudo isso, claro Regado ao bom e velho forró pé de serra Mais cultural Impossível Em Marcionilho Souza